E aí, quando ele não chegar, ele está esperando Ah, mãe, estou confondo, espera a sua parte de trabalho E sempre que alguém está mandando ele O que é isso? O que é isso? O homem está ligado 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 Aí, ela que ela estava na 11 Então, você estava na primeira Quando ele chegava, você estava na 11 Quando ele chegava, você estava na 11 Ainda tinha, assim, vinha Vinha, 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 vinha Mais de 10 anos O homem está ligado O homem está ligado O homem está ligado O homem está ligado